Olá, boa tarde para você. A TV Assembleia transmite agora a reunião da CPI que investiga crimes, abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Acompanhe os trabalhos. Quero... Ei. Som. Está não. Havendo, havendo... Tem microfone sem fio? Está funcionando, está funcionando. Está funcionando? Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqui do meu lado, nosso deputado Coronel Hélito. Quero, desde já, justificar a ausência da deputada Raquel Lessa, também membro efetiva da Comissão Parlamentar, por motivo que está representando a Assembleia Legislativa no velório do pai, do chefe de cabinete da deputada no município de São Gabriel da Palha. Solicito, solicito à secretária que proceda à leitura da data da reunião anterior. Oi. 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 Segunda reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, realizada em 21 de março de 2023. Presidência do deputado Dari Pagung. Às 14 horas e 30 minutos, no plenário de Seu Cardoso, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 8.615 de 2023, para apurar e investigar as ações no combate ao abuso sexual e à violência cometida contra crianças e adolescentes, no Estado do Espírito Santo. Presentes o deputado Coronel Wellington e Raquel Lessa. O senhor presidente declara abertos os trabalhos dessa comissão e dispensa a leitura da ata da reunião de instalação. Não havendo esse expediente, passa-se a fase da ordem do dia, onde o senhor presidente coloca em deliberação as seguintes propostas. Um, horário regimental das reuniões ordinárias, que acontecerão quinzenalmente, às segundas-feiras, às 9 horas, no plenário de Seu Cardoso. Dois, encaminhar o ofício ao senhor Anderson Pedra, procurador-geral desta Casa de Leis, solicitando a designação de dois procuradores para acompanharem os trabalhos dessa comissão. Três, encaminhar o ofício ao senhor José Roberto Silvernandes, diretor da consultoria temática, solicitando a designação de um servidor para acompanhar os trabalhos dessa comissão. Em votação, em discussão, aprovados a unanimidade. Na fase das comunicações, os senhores deputados fazem suas considerações. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a presente reunião e, para constar, a lavrada presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, ata, deputado... Em discussão e votação. Deputado Coronel Wellington. Voto conforme está estabelecido na ata. Eu também acompanho, então, ata aprovada. Passamos a hora do dia. Vamos deliberar a deliberação da reunião extraordinária com data a definir por este colegiado para debater assuntos pertinentes ao tema desta comissão. Deliberar convites ao delegado Bruno Andrade, delegacia de repressão aos crimes cibernéticos. A delegada Rayana, delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente. E também a doutora Valéria Barros, do Arte Moraes, promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com data que será definida oportunamente. Deliberar mudanças no horário de local das reuniões ordinárias desta comissão e prorrogação do prazo desta comissão por mais 180 dias e demais liberações que se fizer necessárias. Coloco em discussão essas deliberações. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, comunidade capixaba que nos acompanha através da TV Assembleia e redes sociais. Senhores, senhoras presentes aqui na audiência pública, servidores da Assembleia Legislativa. Com certeza são deliberações necessárias para que dê andamento e dê voz a todas as autoridades, todos os profissionais que militam no combate a esse tipo de crime, que nós não podemos de maneira nenhuma nos calar. Mesmo porque qualquer deliberação dessa comissão, nós estaremos limitados. em razão da tipificação penal, inclusive do segredo de justiça, como nós estávamos falando com a excelência procurador dessa Casa de Leis. E é muito importante que essas autoridades venham aqui, perante essa comissão, para debater e expor à sociedade capixaba não só a importância e o relevo do tema, quanto às dificuldades que eles estão enfrentando, enquanto poder público, para que realmente dê uma resposta à sociedade capixaba, em especial às famílias que são vitimizadas por essa tipificação penal. Então, eu, assim, de acordo com a deliberação que a V. Exª leu, eu concordo plenamente por todas elas, e que, com certeza, nós aguardamos ansiosamente todas as informações necessárias que são importantes para que essa comissão, liderada por V. Exª, que, de uma forma singular, tem evitado todos os esforços necessários para que os trabalhos sejam profícuos, inclusive fazendo visitas, que nós fomos juntos, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e também a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, tudo que faz em link justamente com essa tipificação penal envolvendo as crianças e adolescentes. Obrigado, Coronel Hélito. Como a V. Exª acabou de dizer, nós já fizemos algumas visitas, principalmente o doutor Breno Andrade, da Delegacia de Crimes Cibernéticos, e também visitamos a doutora Rayane, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, e também nós tivemos uma reunião com a promotora doutora Valéria. E não tenho dúvida nenhuma que essas três pessoas, que nós vamos acabar de aprovar, nesse momento, o convite aqui para vir à CPI, vai trazer alguns fatos, e vai contribuir com os trabalhos da CPI, da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, coloco em votação as deliberações. A vossa Helena já adiantou, mas eu tenho que colher os votos. Então, como voto, o Coronel Hélito já na deliberação, na primeira e segunda, porque nós também temos que deliberar também a prorrogação dos 180 dias da CPI. Voto sim. Então, eu também acompanho. Então, fica aprovado na comissão os convites para que, em uma data oportuna, nós vamos decidir o convite para o doutor Breno Andrade, que é o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Convite também para a doutora Rayane, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. E o convite para a doutora Valéria Barros Duarte Moraes, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E também a mudança... Não. Primeiro, a prorrogação no prazo da comissão por mais 180 dias fica aprovado. Deliberar também, deputado Coronel, horário, dia e local das reuniões ordinárias desta comissão. Então, fica deliberado e aprovado dia, hora e data do mesmo dia que nós já aprovamos na primeira reunião de instalação desta comissão. Pela ordem, senhor presidente, ficou definido, às segundas-feiras, às nove horas, não é isso? Quinzenalmente. Nós poderíamos deixar em aberto esse horário? por conta da realização de outras comissões, da nossa participação de outras comissões também, para não ser conflitantes e acabar prejudicando tanto a presença da gente na comissão, que eu entendo muito importante, quanto também na discussão desses problemas. Então, fica decidido que as reuniões ordinárias nós vamos decidir também em um momento oportuno. faz das comunicações, deputado Coronel, tem alguma comunicação a fazer? Além da que já foi do Feitas? Não, excelência, nós gostaríamos de apenas acrescentar todo esse amaranhado de iniciativas que a vossa excelência tem adotado para o sucesso e êxito dessa comissão parlamentar de inquérito, que nós também passamos o acionamento à própria Secretaria de Segurança Pública em razão do relato que nós tivemos da doutora Raiane, do doutor Breno, em relação às necessidades, às dificuldades de logísticas, dificuldades de pessoal e dos investimentos necessários para que eles, junto com as equipes, que é uma equipe mínima que estão trabalhando, possam realmente fazer o trabalho que precisa ser feito. Uma coisa é nós cobrarmos dele diante das demandas que existem oficialmente e diante das demandas que extraoficialmente existem, mas que nós não temos conhecimento, uma vez que é de segredo de justiça, e uma vez que também a dificuldade de grande parte dos municípios do interior ter dificuldade ao acesso à internet, a sinal de telefonia móvel, o próprio sinal de internet no interior está dificultando também o próprio registro dessas ocorrências e o encaminhamento delas por parte das famílias que são vítimas. Então, acaba mascarando os dados que nós temos hoje registrados no Estado do Espírito Santo com relação ao número, o local e as pessoas que são vítimas. Então, eu gostaria de deixar esse registro aqui. O deputado fica registrado e, assim, o que o que a Vossa Excelência disse fica para o segundo passo da comissão. Vamos ouvir o... Vamos ouvir o doutor Breno, o doutor Rayane, a doutora Valéria nessa primeira. Aí eles vão trazer essas informações que a doutora Valéria me passou algumas outras informações que nós precisamos de sentar depois com o presidente também do Tribunal de Justiça. Então, assim, vamos deixar o outro momento para que nós possamos trazer quando eles susserem essas informações para a comissão, nós vamos dar um passo seguinte. Eu gostaria que a Vossa Excelência nos ajudasse nesse momento. nada mais havendo a tratar, então, dou por encerrado os trabalhos desta comissão para a metade inquérito por esse momento. Você acaba de acompanhar a reunião da CPI em que investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes. em que o o o de a o Obrigado.